Vou respeitar, pra puxar minha baranda Não foi fácil, camarada Aqui é minha casa, minha baranda, meu dendê Aqui é minha casa, minha baranda, meu dendê Só dançado surpreso da vida que passei Guerreiro não foge da luta, camarada Que bom, que bom Que bom que tem lá capoeira no meu peito E com ela pra desligar e vou levantar Tentas coisas Eu já passei na capoeira Eu não sei Ele faz Meio mal Meio mal é a volta de mal na capoeira Vamos ao Brasil, mano, me faz arrepiar Meio mal é a vida que faz arrepiar Meio mal é a vida que faz arrepiar Vamos ao Brasil, mano, me faz arrepiar Vamos ao Brasil, me faz arrepiar Meio mal é a vida que faz arrepiar A palma, a palma, a palma A palma, a palma, a palma Segura, segura Vai, 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 vai E aí